Deus como a gente Estamos de volta com o nosso programa, acolhendo hoje o Frei Jefferson Felipe Agostiniano, ele que vai falar conosco sobre o tema, no mundo de tantas opções, existe lugar para Deus? Frei Jefferson, que alegria ter aqui você conosco, você que é de Pernambuco, está aqui em São Paulo, estudando, se preparando para essa consagração total a Deus. Uma alegria ter você conosco. A alegria é minha, Paragnaldo, um abraço também aos amigos telespectadores que acompanham esse programa tão bonito, Deus com a gente. A gente está hoje pensando no programa, no livro do Eclesiastes, e no livro Deus fala assim, existe um tempo para cada coisa, a gente vive num mundo tão difícil, tanto corre-corre, de tantas dificuldades, o tema, e eu pergunto para você, no meio de tantas opções, de tantas situações, onde fica Deus, Frei Jefferson? Para Guinaldo, eu sou tentado a responder, de que Deus se encontra justamente entre as opções, Deus é mais uma das opções, no entanto, é a opção mais acertada, as opções encaminham a gente para diversos lugares, mas eu acho que o lugar mais acertado de Deus é justamente o de uma opção certeira, se você quer alcançar a felicidade, a opção certa é Deus, opte por Deus, pelo seu projeto, pelo Evangelho, que a felicidade será alcançada. Você é um jovem que está aí caminhando com o Senhor nessa consagração, seguindo os exemplos de Santo Agostinho, nós temos muitos jovens também que acompanham o nosso programa, às vezes a juventude, ela fica presa em ídolos, em artistas, em cantores, eu gosto demais da música, a música faz bem, tem muitas pessoas que cantam, trazem mensagens de amor para a gente, mas quando a gente idolatra essas pessoas e nos afastamos de Deus, a gente pode se perder neste caminho. De que maneira o jovem pode curtir uma boa música, ou mesmo ter os seus ídolos, vamos dizer assim, mas tendo Deus em primeiro lugar? É possível isso no coração da juventude? Acho que a experiência de Agostinho ajuda muito nessa resposta. Deus está presente em tudo. As coisas boas que a gente tem na vida, são todas elas frutos da bondade de Deus. Então quando algum jovem ou qualquer pessoa encontra uma música interessante, ou faz alguma experiência interessante, mesmo que não pareça divina, ao contrário, Deus está justamente ali. Ela faz a experiência de Deus. Acho que a busca primeira deve ser sempre pelo sentido. A gente tem que se perguntar pelo sentido das coisas. Encontrando o sentido é impossível que a gente não faça a experiência de Deus. A gente está colhendo hoje no programa o Jefferson, o Felipe, o Agostiniano, o Frei, conversando um pouquinho sobre, no mundo de tantas opções, qual o lugar de Deus? Nós temos muitos autores, Jefferson, que falam que a gente vive num mundo de muita fragilidade. Os relacionamentos, as pessoas às vezes estão, por exemplo, num namoro. De repente já não querem mais. Às vezes as famílias, a pessoa até se casa, busca o sacramento da igreja, daqui a pouquinho não quer mais aquela experiência. A pessoa começa uma caminhada com um objetivo. No primeiro obstáculo já desiste tudo. É aquela frase, que o amor seja eterno enquanto dure. Então essa mudança da sociedade, Deus de que maneira pode ser percebido, sentido pelas pessoas? Diante de tanta fragilidade, diante de tanta mudança, Deus é Deus, Ele é perene, Ele é o eterno. Dá para sentir a sua presença apesar de uma sociedade tão frágil? Padre, eu me lembro agora de um livro do Bauman, chamado Sociedade Líquida. E eu sempre imaginava que a liquidez, ela é uma coisa meio que sem muito valor. Mas pensando bem, o líquido no sentido de movimento, no sentido de permear todas as coisas, tem muito a nos ensinar de Deus. De fato o senhor tem razão, Deus é sempre o perene. Numa sociedade fragmentada, frágil, líquida, tudo aquilo que é perene é reflexo de Deus. E o ser humano, por mais que diga que está muito satisfeito ou está confortável na liquidez, ele busca sempre o que é perene, o que é duradouro. O porto seguro. Nós somos feitos para o eterno, para o que dura, para o que é perpétuo. E a gente tem assim, os nossos antepassados, pais, avós, grandes pessoas que assumiam o compromisso e enfrentavam os desafios, as barreiras e os sofrimentos, porque assumiram aquele compromisso. O Jefferson falou, né, o Frei, sobre essa sociedade líquida, essa vida líquida, esse amor líquido, essa fragilidade. E de que maneira, Jefferson, a gente pode escutar Deus na sociedade de hoje? É tanta correria, tanta coisa, tanto barulho, uma cidade como São Paulo, lá no seu estado de Pernambuco, Recife. Conheci Recife esse ano, Olinda, cidades lindas lá de Pernambuco. A gente vê quanta coisa, quanto barulho, quanta bagunça, como escutar a voz de Deus. É possível, mesmo diante de tantas situações assim, a gente perceber que Ele está conosco, ainda ouvir a sua voz? A pedagogia agostiniana, ela é interessante nesse sentido, porque Agostinho insiste muito na interioridade. É um voltar para dentro de si, mergulhar para dentro, Agostinho diz. E eu me conhecendo, eu conheço a Deus. Ele diz sempre, não saia fora de ti, ao contrário, entra dentro de ti mesmo, porque a verdade habita no interior do homem. Então, acho que a maior forma e a melhor forma de escutar a Deus nessa sociedade tão barulhenta, não é procurá-lo somente no que é externo, no que está fora, mas sempre entrar dentro de si, procurar a Deus dentro do coração. Então, Jefferson, eu gostaria de acolher e agradecer a sua presença aqui conosco. Um abraço para toda a sua comunidade, para todos os freis. Santo Agostinho é querido por todos nós, por todos os padres, esse grande santo da igreja. Um abraço para Pernambuco, sua terra, para todos vocês aí de Pernambuco que estão nos acompanhando. E quando eu fui ordenado diácono, em 1997, eu escolhi uma frase de Santo Agostinho para nortear a minha vida diaconal, e até coloquei no convite aquele pensamento dele tão profundo de que a gente pode buscar tudo na vida, e o nosso coração só encontra um verdadeiro sentido, um verdadeiro repouso em Deus. Ele fala, tarde, eu te amei, ó beleza tão infinita, como eu demorei para te encontrar. Queria agradecer a sua presença e que você pudesse falar para a nossa juventude, para os nossos amigos do Brasil, dessa experiência. Realmente, nós só encontraremos o sentido da vida nesse mergulho no coração de Deus. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço para Aguinaldo o convite e a oportunidade. Reintero os votos de abraços a todos os telespectadores. E um recadinho muito simpático, pela minha juventude e a experiência que eu já fiz de Deus, e que continuo fazendo, crescendo sempre nela. Nunca saíamos fora de nós mesmos, porque Deus habita no nosso interior. Agostinho nas confissões diz, e essa é uma frase-chave para entender a presença de Deus no nosso mundo. Ele nos fez para Ele, e o nosso coração vai estar sempre inquieto, enquanto não descansar nele. Obrigado, Freire Jefferson, pela sua presença. A gente vai fazer um rápido intervalinho na volta. O Leandro Barbosa, nosso jornalista, vai contar a história de vida de Eliane e Silvio. Você vai sentir o seu coração pular de alegria com essa história de vida. Eu volto já já. Deus como a gente O Leandro Barbosa, 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 o Leandro Barbosa. Legenda Adriana Zanotto